Interessante, tentando trocar passes no campo de ataque, buscando espaço, não conseguiu, não sendo aquela bola parada, criar algum tipo de situação, mas está tentando jogar. Olha o Valdívia, boa finta, abriu espaço, arriscou, golaço! Gol do Palmeiras! Essa ele não chutou o vácuo, ele chutou a bola e mandou no ângulo, com direito a Coelhinho da Páscoa, Valdívia, olha a pancada, pé direito na bola, ela veio serpenteando, foi no ângulo direito de Fernando Leal, aos 10 minutos, o Palmeiras abre o placar no Pacaembu, Valdívia, olha como a bola veio oscilando no ar. 1 a 0, o Palmeiras na frente, Maurício Noriega. O Arco está dando escanteio ali, o último toque do João Vitor. Lá vem a cobrança ali na primeira trave, olha o domínio do Luiz Henrique, a bola passou, a batida! Gol do Mirasol! Marcelinho! 41 minutos nós vamos marcar em instantes. A bola passou no meio de toda a defesa, sobrou do outro lado, Marcelinho chegou para conferir. Na marca de 41, empata o Mirasol! Um toque do Luiz Henrique, ele é o zagueiro, ali no meio da área, mudou o rumo da bola. Tocada a bola ali para o Kleber, briga, lindo lance, fez o corte e tocou para trás. Luan dominou em cima da marcação, olha a sobra, Márcio Araújo! Gol do Palmeiras! Márcio Araújo! Pegou uma paulada na entrada da grande área! Festa para o Márcio Araújo! Festa da torcida do Palmeiras e tudo começou com esse lindo lance do Kleber. Na bola recuada na entrada da área, Márcio Araújo segou de frente e botou lá no cantinho. Tira o sufoco da garganta do palmeirense! Um chute forte da entrada da grande área! Festa de Márcio Araújo!